Música Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos socar a bota? Estão sabendo o que estão fazendo? Muito bem. Então nós estamos aqui em estantes finais da concentração. Tudo bem, garoto? Você está bonito com essa camisa da Scott, hein, cara? É, muito bem. Aí aqui uma porra de gente aqui da categoria solo. Tudo bem com vocês? Aqui, ó. O pessoal está animado. Ainda está frio. Nós estamos registrando o moço passando por ali. Nós estamos aqui em nossa querida Adriana Nascimento onde está a Raquel Gontijo. Bom dia, Adri. Bom dia. Tudo bem com você? Você faz um favor pra mim? Cuida bem dessa menina, porque você tem muito boa sorte. Ela andou com uns azares aí, mas parece que ela trouxe pé de coelho, trevo de quatro, folha de cinco, folha de cinco. Que é pra não ter azar. Ó, dessa vez vai na manhã. Me espera, hein. Tá? Por favor. Por favor, Raquel. Tudo bem com você, garoto? Vai socar a bota ou vai na manhã? Vamos ver o que dá pra fazer. É, tá certo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vai socar a bota ou vai na manhã? Como é que é a história aqui? Muito bem. Muito bem. Tá certo aí. Vamos conferindo aqui a concentração da galera. Aqui é tudo mais tranquilo, né? Tudo bem, garoto? E aí, me ensina aqui. A gente tem que ir devagar nessa prova ou eu tenho que socar o pau? Não sei. Nunca corri prova. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Tudo bem. Eu também quero participar. Ô, 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 eu quero participar. Tem cara, tem cara. Tudo bem com você? Como é que você tá? Ó, eu vou te mandar umas imagens, tá? Por favor, põe uma imagem que eu perdi essa basezinha aqui, cara, e não consegui colocar a minha. Pode ser? Pode. Porque você tá devendo essa pra mim? Tá bom. Muito bem. Então, vamos lá. As meninas aqui. Puxa, ainda bem que tem as meninas aqui, só tem cuecão. Não aguento mais. Tudo bem com você? Tudo bem. Agora, qual o conselho que vocês me dão? Porque eu nunca fiz essa pegada aqui de quatro dias. Vai devagar ou soca a bota? Como é que é a parada aqui? É, aí depende do preparo, né? Porque você vai só cuidar da alimentação, né? Da alimentação eu já tô bem, eu tô comendo feijoada e tal. Entendeu? Eu mando bem. Bom, ó, boa sorte pra vocês que eu vou precisar mais do que sorte. Precisa de um milagre. Tudo bem, nós estamos aqui. Você conhece esse cara? Só. Apresenta ele pra mim, o senhor Paulo Moraca. Tudo bem? Tudo bem. Esse cara eu sou guarda de roubada, sou guarda de corrida de aventura, escambau. Ele tá me levando pro caminho, cara. Eu vim aqui por sua causa, hein? Fica sabendo. Ele sorri. Ele sorri. Você viu o cara, eu sorri, cara. Você vai sair na TV aqui também, hein? É, olha. Tudo bem com você, cara? Ó, você que não veio. Você, desculpe. Desculpe, hein? Você é um bundão, cara. Você não veio, você tá em casa, você tá engordando. Você vai comer picanha e nós aqui, cara, vamos comer um peixinho depois. Você dançou. Ah, pelo amor de Deus. Tudo bem? E aí? Vocês estão em dupla? Em dupla. Você conhece esse camarada aqui? Infelizmente. Infelizmente? Ele sabe que ele é um tremendo fotógrafo. É? Agora se ele pedala bem... Não sei. Não sei. Tudo bem. Aqui nós temos uma dupla aqui. A Marília e o Gonga do Big Biker. Que vocês não sabiam, mas os caras pedalam também. Fazem umas viagens de aventura. Preparados? É de mentira. Ó, a Marília falou que confia no seu táxi. Você tá bem preparado. Estou. Vou puxar. Então, tudo bem. Tudo bem. Ih, cara, eu tenho que pegar a touca em algum lugar. Eu quero esquecer de cima da touca também. Todo mundo de touca. Eu tô sem touca. Ai, caraco. Tudo bem? As meninas brincotando aqui, tudo bem? Vocês não são nem da mesma categoria. Como é que está? É muito bem aí, touca. Quem me conta? Nova. Essa meia é nova. Ah, meia nova. Ai, que chique, né, meu? É totalmente discreta a meia dela. Você viu? Eu vi. Essa meia é tão discreta. Ó, vamos incentivar a corrida de aventura, o Léo, o Raca. Certo. É, vamos socar a bota. Por isso mesmo que eu tô aqui. Se eu tô aqui, a coisa vai pra frente, espero, né? Olha só. Beijo de boa sorte. Nossa. Bom dia. O seu nome, querida? Raquel. E o seu marido? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Você viu com esse beijo, cara, você não vai pedalar, você vai voar. Tô te falando. Olha, ela é surdo. Tudo bem. Beleza. Tudo bem, meninas? Vocês estão preparados pra essa piaba aí? Oi, meninas. Oi. Tudo bem com você? Tranquilo. Tá preparado pra esse pega? Nossa, preparadíssimo. Então fica, espera que esse pega aqui, né? Meses de treino. Meses? É, é, é. Eu tenho algumas horas de treino, cara. Vim de carro pra cá. Tudo bem com vocês aí? Tranquilos? É, estão preparados pra pegada? Vão em dupla ou não? Vão em dupla. Nossa, tem dupla mista pra caramba aqui, né, meu? Olha, o Carlos separa, não vai ter muita história não, meu. Ô, garotinha, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô na pipoca. Ah, então vai ser dois. Ah, só dois? É dois. Cadê a Lula? Cadê a sua parte separada? Ela vinha, mas... Eu não tenho problema de família. Nossa. Mas tudo bem, você vai representar. Então a gente vai junto na pipoca? Demorou, demorou, demorou. Olha, eu não peguei nem na minha capinha. Ai, caramba, é isso aí, beleza. E aí, tudo bem com vocês? Rapaz, vendo vocês assim, vendo vocês assim na boa, sabe o que eu lembrei vendo vocês? Eu tô sem a toca, gente, eu tô sem a toca. Quer dizer, eu vou ser desclassificado, não é largado, vocês acreditam nisso? Menina! Eu vou pegar a sua toca. Quer, eu vou pegar a minha toca, dá licença. Você dá licença? Não, 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 eu pego lá, pego lá. Deixa eu pegar a minha toca, pega a minha toca. Não, 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 eu pego lá. Que passara? Não, não, eu pego lá.